Fala galera do canal Martins Drone Será que passa aqui cara, no meio dessas árvores? Vamos ver se passa galerinha, vamos embora nessa? Então vamos lá, devagarzinho Estamos aqui ó, hoje na ilha do governador Opa, tá pertinho aqui do tronco aqui cara Meu Deus, vai passar hein, vai passar Passou raspando É isso aí, agora vamos sair por aqui Galera, estamos na Praia da Bica Isso mesmo, Praia da Bica Na ilha do governador Rio de Janeiro Um lugar bem legal também, se voar e tal Vamos passar por ali não Porque ali fica mais próximo da rua Então tá ali a furada, vamos passar por aqui Aí vocês estão vendo eu aí ó Encoxado aí na caranga aí É isso mesmo, vou dar um corte aqui Vou dar um pulo aqui pro outro Aí ó, novo take aí Atravessando a rua aqui né, pelo alto Mais seguro Olha que visual louco galera Olha que visual louco Muito louco esse visual Muito bonito Tá vendo lá? Lá no fundo lá nós podemos ver o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor Show de bola Show de bola Vamos ver aqui O que que tem por aqui Será que tem alguma coisa aqui? Você já deixou seu like? Seu comentário, sua inscrição? Poxa não? Ajuda o canal aí poxa Compartilha aí o vídeo aí pros amigos, pro parente Nos grupos do WhatsApp Ajuda aí de alguma forma aí poxa Coloca sua inscrição Ou deixa seu like Faz seu comentário Diz o que você achou Dá uma opinião de lugar pra fazer voo E quem sabe a gente vai estar no local que você deu a opinião aí de fazer o voo né? Então vamos voltar aqui ó Vamos voltar aqui agora pela pracinha Tem uma pracinha aqui embaixo Vamos ver se a gente faz uma arte ali Tem esse balanço aí galera Será que eu consigo passar aí dentro? Será que eu consigo passar aí dentro? Tá oscilando, tá vendo? O drone tá pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Tá ventando um pouquinho aqui E fica complicado Mas vamos tentar sim Vamos tentar sim, vamos pra cima Vai dar tudo certo Vamos que vamos O macete ia apontar Bem retinho pra não bater dos lados E botar pra frente né Só que Parece que o drone subiu um pouco e ia bater ali E eu vou ter que dar uma mais abaixada Parei Agora ficou mais difícil Mas tô indo Aí quando acaba ele Desesperadamente a gente sai fora Entendeu? Feliz da vida Que acabou E aqui tem um quiosque né Alguma coisa aqui O que que é isso aqui em Ceará? Deixa eu ver o que que é isso aqui Mr. Burger? Isso mesmo? Mr. Burger? Aí deve ficar um legal hein Um lugarzinho à noite Legalzinho pra poder sentar aí Pra conversar com os amigos Pra comer um boi com a família Pra comer um boi com a família Maneiro Maneiro Vou dar uma viradinha aqui Pra ver o que que tem aqui Como é que é Rapaz Tudo organizadinho Bonitinho Bonitinho Tá aí ó Mr. Burger Na ilha da Bica Praia da Bica né Praia da Bica Galera Valeu mesmo Muito maneiro esse lugar Olha só que verde bonito né Essa praça e tal É isso aí galerinha Uma panorâmica aqui Pra poder finalizar o vídeo aí Olha só que cena incrível Se você puder ajudar mais uma vez Dar ajuda pro canal aí Se inscrevendo Dando seu like Deixando seu comentário Compartilha com seus amigos Tamo junto aí Até o próximo voo se Deus quiser Eu vou ficando por aqui Valeu mesmo Martins Drone Tamo junto Tchau